Seguinte, nesse vídeo eu vou recriar cenas do Siren Head dentro do Mike. Talvez alguns de vocês não conheçam ele, mas ele ficou muito famoso há um bom tempo atrás. Por ser uma entidade do Trevor Henderson, como ele obviamente não existe na vida real, eu vou entrar no canal do Horror Skunks, que é um cara muito bom em criar coisas de terror na vida real. E eu vou refazer algumas cenas dele. Por exemplo, essa daqui é uma cena que o Horror Skunks criou. Ele tá ali numa floresta assustadora, como você pode ver o título do vídeo é... Siren Head Encontrado Numa Floresta Creek. Ele vai lá, encontra o Siren Head, sai correndo e ele meio que pego. Eu vou separar esse vídeo em três partes. A parte número um, que vai ser a primeira vítima do Siren Head. A segunda vítima do Siren Head. E eu e meu amigo detetive derrotando o Siren Head. Bom, como a gente precisa de um cenário de floresta, eu decidi fazer esse cenário aqui. Se eu der TP, eu vou parar num acampamento de terror, exatamente. Então eu vou usar esse cenário aqui pra nossa primeira cena, que vai ser a floresta ali atrás. Acampamento bem bonitinho, né? Fala pra mim. Então vamos lá, os primeiros personagens que eu vou usar. Esse aqui, que é a vítima número um. E esse daqui, que é o Siren Head. Vou entrar aqui no meio da floresta e eu vou criar aqui como se fosse um lugar... Uma floresta meio que... Obscura, tem tipo uns riscos assim nas árvores, como se fosse garras, tá vendo? Vou criar algumas garras aqui também. Obviamente no chão, como se alguém tivesse arranhado. Tipo assim, ó, ficou bem da hora. Coloquei aqui o tiso em bits. Que no caso são esses mini bloquinhos, ó, que eu posso construir qualquer coisa com mini bloquinhos. E aí eu construí essas garras. Já ficou um cenário mais afetador. Pra deixar pior ainda, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma mancha de sangue. Colocar umas mosquinhas voando. E pra minha série de Siren Head, que eu vou fazer um vídeo especial, eu também criei isso aqui, ó. Que são os papais de desaparecido. No caso do Siren Head, eu criei isso aqui num aplicativo de fotos pra gente investigar depois. No meu mini filme de Siren Head, eu vou ser um caçador. Que eu vou caçar o Siren Head pra derrotar ele, já que ele fez uma vítima. Então eu vou vir aqui. Vou gravar com a primeira vítima entrando aqui no meio da floresta. Olha, ele tá caminhando normal. Eu peguei com uma skin badrão, né? Pronta. Ele vai caminhar até aqui. Quando chegar aqui, ele vai encontrar o Siren Head. Olha só, aí quando eu aperto o botão aqui, eu consigo ver o replay. Esse mod que eu tô usando, pra quem não sabe, pra criar cena, se chama Blockbuster. Eu posso meio que rever o que eu acabei de gravar. Ele entrado aqui pra dentro e tal. E eu vou parar. Mais ou menos aqui, eu acho, ó. Você... Cadê? Tem um matinho que eu coloquei aqui antes. Ah, aqui, ó. Esse matinho aqui. Eu vou gravar como o Siren Head. Olha só. E eu virei o morph dele. Dá pra ver que é literalmente esse morph de uma addon, né? Eu não sei quem é o criador dado, mas é de uma addon pronta. Tem o Siren Head. Tem vários personagens do Trevor Henderson. Aí ele vai vir aqui e eu vou meio que pegar ele. E agora que a cena tá pronta, eu posso vir aqui e editar esses personagens. Como que eu vou fazer isso? Nesse mesmo mod, eu posso apertar o botão de câmera. E eu vou ver aqui toda a gravação que eu fiz, ó. De frente a trás. No caso, como meu personagem vai tá aqui paradinho. Eu vou vir aqui e vou criar uma animação pro Siren Head. O Siren Head vai literalmente se abaixar pra pegar ele, ó. Se você pode ver, o Siren Head meio que se curvou. E colocou a mão na cabeça do player. Literalmente, a mãozinha em cima da cabeça da vítima. A próxima animação, ele já pegando a vítima no colo. Depois ele levantando ela. Olha ali, ó. O Siren Head levantou ele até lá em cima. E por último, ele jogou a vítima no chão. Olha isso. É, fica meio confuso de entender assim. Mas no final das contas, ficou mais ou menos assim, ó. O personagem entra na mata. O Siren Head aparece atrás dele. Faz toda aquela animação bem bonitinha de ir pegando. Levantando ele pra cima. Depois, jogando no chão. Olha só que da hora. Cara, esse mod é incrível. Bom, eu criei a cena da primeira vítima. Agora que eu já fiz a primeira vítima, a gente vai ter que fazer a segunda. Olha só. Ela também é uma cena do canal Horror Scan. Você pode ver aqui que ele tá lá em um parquinho, caminhando. Como se fosse num lugar de descanso. E aí ele ouve uns barulhos. Como o sirene, né? A cabeça de sirene. Quando ele olha pra trás, tá lá. O Siren Head. Então eu vou ter que criar tipo uma coisa nesse estilo. E pra isso, eu tenho um mapa de parquinho aqui no Minecraft. Olha só. É como se fosse uma praça, tipo no centro da cidade. Aqui a cidade em volta. E aqui no centro tem um parquinho. Beleza. Aí tem as areias aqui, escorrega, balanço e tal. Não é igual o que tá na cena do Horror Scan original, como vocês podem ver. É um parquinho também, mas é um pouco diferente, né, gente? Porque é Minecraft. Então, obviamente, não vai ficar 100% fiel. Eu vou vir aqui e vou escolher dois novos personagens pra essa cena. E agora eu vou fazer a gravação com cada personagem. Coisa básica. É só eu me posicionar com o personagem principal. E aí eu fiz a gravação com ele. Parado no meio do parquinho. E olhando pro Siren Head. Depois sendo atacado. E aí eu fiz a cena com o Siren Head também. Dele atacando a nossa segunda vítima. E essa outra cena também tá pronta. Ela foi bem rapidinha. Mas fica tranquilo. Porque essas cenas aqui ainda tão simples de ser feitas. Porque até o final do vídeo eu vou fazer mais três cenas. Que vão ser bem mais complexas. Tipo derrotando o Siren Head. Amarrando ele, etc. Então, fica com o resultado aí. Que eu já volto pra vocês pra criar mais cenas com ele, tá? Valeu, já volto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí O que vocês acharam dessas primeiras cenas das vítimas? Ficou muito boa, né? Ainda mais os efeitos sonoros e tal do Siren Head. Eu gosto muito desse som do cabeça de sirene. A próxima também vai ser uma cena criada pelo Horror Scan. Que foi exatamente o seguinte. Ele tá dentro do prédio dele lá, trabalhando. E ele ouve uns barulhos. Obviamente não é normal. Então, ele vai procurar. E quando ele descobre, tem o Siren Head dentro do prédio. E a gente já sabe que encontrar com o Siren Head não é nada bom. Ele tá trabalhando num prédio. E aqui na cidade tem vários prédios, né? Então, eu posso escolher qualquer um desses prédios aqui. Esse azulzinho específico ali eu já usei várias vezes. Aqui, ó. Já tem um escritório. Deixa eu entrar aqui dentro. É um escritório bem bonito até. Dá pra ele trabalhar aqui bonitinho. É bem parecido com a casa do Horror Skunks, né? Que ele usa nos vídeos dele. Eu gosto bastante nos vídeos daquele cara. Então, vamos começar fazendo a cena. Ó, novamente eu escolhi dois personagens. A vítima, que é esse daqui. E o Siren Head. Vamos lá. Eu vou começar aqui, gravando com o Siren Head. Aí ele tá trabalhando no computador lá. Aí ele vai ouvir os barulhos. Ele vai descer aqui pra ver se tem alguma coisa. Tá paradinho com ele aqui. Ele vai olhar se tá tudo bem. O personagem, no caso a vítima, vai ver que não tem nada aqui na sala. E aí o Siren Head vai ir atrás dele. Olha só, ele cabe... Ele cabe agachado. Muito engraçado. Tudo bem. Vai entrar aqui na porta. Enquanto a vítima estiver distraída, olhando pra parede, talvez, ele vai estar atrás dela. E vai botar a mão nele assim. Beleza. No caso, agora eu vou gravar com a vítima. Ela não vai estar aqui no escritório. Vai estar aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui tem um computadorzinho. Ela vai estar trabalhando aqui. Beleza? Trabalhando. Aí ele ouve os barulhos. E... Ah, qualquer coisa depois eu deixo ele invisível. Tipo no editor da câmera do Blockbuster. Como vocês viram lá no início, eu posso fazer a animação, né? É só fazer uma animação dele ficando invisível. Aí depois ele volta aqui pra cima. E pensa, ué, mas caraca, eu tenho certeza que eu ouvi alguma coisa. Não faz sentido isso. Aí ele se aproxima aqui da parede, se distrai com alguma coisa. E quando ele menos espera... Ai, o Siren Head! Seguinte, a primeira parte do vídeo tá pronta. Que é fazer as cenas do Horror Skunks. A vítima da floresta. Do parquinho. E do apartamento. Agora, depois do Siren Head já ter feito tantas vítimas. Eu, detetive, meu amigo detetive. A gente tem que derrotar o Siren Head. No caso, fazer uma cena derrotando ele. Que vai ser a última parte do vídeo. Então, fica com o resultado aí da cena do apartamento. E eu já volto pra gente recriar a última cena aqui junto com vocês. E eu já volto pra gente recriar a última cena. E eu já volto pra gente recriar a última cena. O mapa do acampamento. E vai ser o seguinte. Eu vou usar agora três personagens. Eu vou usar o meu personagem de Jake. No caso, o disquinho humano. Eu já queria um detetive. A diferença pra mim e pra ele. É que o meu rostinho tá ali na camisa. Tá vendo o meu rostinho ali? Se completa. Tá vendo? Aí o Coelhinho, que é meu amigo detetive. E o Siren Head. Vamos lá fazer todas essas cenas agora. Vai ser o seguinte. A gente vai chegar aqui no acampamento. Na entrada. Pra investigar o que tá acontecendo. Como a gente é detetive, a gente tem que investigar. Então, eu vou colocar aqui. E eu vou começar a gravação com o meu personagem humano. A gente chegou no parque. Tá olhando. Tá, beleza. A gente tem que investigar isso daqui. E descobrir quem que tá causando essas vítimas. Provavelmente deve ser um monstro. Ou algum tipo de entidade. A gente caminha e tal. Quando olha pra lá, pra floresta. A gente encontra o Siren Head paradinho ali. E sai correndo. E fala. Tá, a gente tem que se abrigar em algum local. Pode ser aqui dentro dessa casa mesmo. Vamos entrar aqui. A gente entra. Fecha as portas. Para aqui em cima. E diz. Tá, ó. Eu acho que a gente tá seguro aqui. O Siren Head não vai conseguir alcançar a gente. Mas era isso que a gente pensava. Porta. E agora. Eu vou fazer toda essa gravação com o coelho também. E ele. Então eu fui gravando com o personagem coelho. Me seguindo. Pra completar isso. Até chegar na parte do Siren Head. Agora olha só. Apertando o botão. Eu consigo ver os dois personagens ali. Eu vou ali atrás. E vou me posicionar como Siren Head. Olha só. É, não dá pra ver ele inteiro. Porque ele é gigante demais. Mas é ele mesmo. Então beleza. Quando eles me verem. Eu vou ficar escondidinho aqui nas árvores. E quando eles me verem. Eu vou correr atrás deles. Agora eu vou sair correndo. Siren Head. Corre, 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 corre. Eles vão entrar dentro da casa. E vão achar que estão seguros. Quando eles entrar. Vou parar ali. Dá um tapa no vidro. Corta. E eu vou fazer uma animação. E a animação no final das contas. Vai ficar assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí ele vai se aproximar. Quando ele se aproxima. Olha o que acontece. Ele tira o coelho ali de dentro. Com um tapa. Ele quebra tudo. Puxa o coelho pra fora. Joga ele no chão. É, ficou absurdo né. Pra essa cena derrotando. Eu criei três modos. O model do meu personagem segurando uma corda. O coelhinho segurando uma corda. E o Siren Head todo enrolado. Que é o seguinte. Derrotar ele nessa fogueira aqui. Então eu vou vir aqui. Vou fazer a gravação. Parar com o meu personagem. Apertar pra gravar. Ele vai estar segurando uma corda. Ok. Bonitinho ali. Beleza. Parar aqui do outro lado com o coelhinho. Ó. Aperta pra gravar. Também vai estar segurando uma corda. Só que do lado esquerdo. As duas cordas meio que se completam ali ó. Para de gravar. E aqui no meio deles. Onde vai ter a fogueira que a gente montou no vídeo. Siren Head amarrado. Só deixar ele parado por um tempo. Agora eu vou fazer uns ajustes de animação. E o resultado final ficou assim. Ele. Eu. Puxo a corda de um lado. Puxo a corda do outro. O Siren Head cai. Então é isso. Fique com o resultado dessa última cena aí. Completa. Com efeito sonoro. Iluminação. Câmera. Depois volta pra me contar o que vocês acharam. Tá bom? Valeu. Eu vou lá pra parte do lago. Pra ver se não tem nada no outro lado do parque. Pra ver se a gente encontra alguma coisa. Na verdade eu acho que ele não tá na outra parte do parque. É tá. Realmente. Ele não tá lá no outro lado. Por que que ele apareceu ali só agora? Como se ele estivesse do lado da vítima. O que ele acabou de fazer? Não. Não faz sentido. Tá. Vamos entrar pra alguma casa agora. Tá. Eu acho que aqui dentro a gente tá mais seguro. O Siren Head não tem como chegar aqui, né? Ele é gigante. Ah. Eu acho que ele tá vindo atrás da gente. É. Ele pode até chegar aqui perto. Mas entrar na casa ele não vai. É o tamanho do corpo dele. Ah. Caramba. Ei. Volta aqui. Tá. Ele não entrou. Mas ele conseguiu quebrar o vidro. Ele é bem forte. Tá. Agora a gente só precisa encontrar onde o Siren Head tá machucado. Então pra isso eu tenho um plano. Vamos cada um se separar e buscar uns itens pra fogueira. Tá bom. Beleza. Eu vou aqui pra direita. Tá. Vou pegar um pouco de madeira talvez. Algumas outras coisas que acho que pode pegar fogo fácil numa fogueira, né? Madeira é inflamável bem rápido. Vou pegar algumas coisas aí. Tipo palha seca, lixo. Algumas coisas que peguem fogo. Tá, ok. A gente conseguiu beber ele. Por eu falar já você puxa. Já. Ai, caiu. Boa. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto